Bom, vamos lá, o evento mais divertido de Genshin voltou, Labirintos de Vento É um evento, se você não jogou da última vez, é um evento parecido com o esconde-esconde Ou que você pode ser o caçador ou a pessoa que se esconde E você pode se disfarçar como peças do cenário, como caixa, lâmpada, árvore E usar outra estratégia para se esconder ou capturar os outros personagens A boa notícia é que você pode jogar com seus amigos no modo cooperativo Porém, a má notícia é que você não ganha pontos jogando com seus amigos Você tem que jogar com pessoas aleatórias para acumular pontos e ganhar as recompensas do evento Aqui eu mostrando, vou falar sobre as habilidades do evento Essas são habilidades como cavaleiro, ou seja, a pessoa que tem que se esconder Você pode escolher a invisibilidade, eu recomendo você escolher essa Ou a isca, então você tem duas opções aqui E eu vou explicar como funciona cada uma A isca você coloca um disfarce falso, parecido com você Vamos supor que se você se transforme em uma caixa, você coloca uma caixa falsa E se o caçador pegar essa falsa, ele vai ficar com a visão obscura por um tempo Já a invisibilidade, você fica invisível para o caçador durante alguns segundos E é muito boa para fugir dele, eu recomendo você usar Agora tem a opção de disfarce, que é o que eu já comentei, você pode se disfarçar Ou a opção que você ganha uma velocidade, aumenta a sua velocidade Se você pegar uma bola verde que cai do céu, eu já mostro para vocês Então essas são as habilidades disponíveis para se esconder E agora como caçador, caçador você tem mais habilidades Primeiramente você tem duas aqui O sensor de aura, o sensor de aura vai vasculhar uma área ao redor E se tiver alguém se escondendo, ele vai ficar um ponto de exclamação na sua cabeça O pressentimento misterioso vai marcar com pegada a direção dos inimigos Que você tem que capturar Eu recomendo você usar o segundo, para ver a direção dos inimigos Se você não conhecer o mapa, se você não tiver a mínima ideia de onde os outros personagens estão se escondendo Porém se você já conhece o mapa, já sabe mais ou menos o local que a galera se esconde Use esse sensor de aura que também é muito bom E você não perde muito tempo vasculhando todo o cenário, procurando as pessoas Agora a segunda opção é capturar Você aperta o botão para capturar E aqui tem três opções Para você, o especial, como se fosse o especial Maldição do aprisionamento Você vai prender os inimigos por um tempo A desvantagem é que esse especial não mostra a localização dos inimigos Então eu não recomendo você usar muito esse item aqui Esse bônus Por ele não revelar a posição dos inimigos Agora a percepção Ele marca a posição de todos os jogadores no mapa Que você tem que capturar E por um breve momento Eles também não podem se disfarçar Durante esse período É muito bom Se você ainda não achou ninguém É muito bom isso daqui Para você saber a localização de todos os jogadores E capturar A intuição do caçador é mais específico Ele vai marcar um jogador só Porém por mais tempo Então isso daqui é praticamente garantido Que você vai conseguir pegar pelo menos um jogador Porque ele marca por mais tempo E se o alvo se mover Ele vai marcar também com um pilar de luz Agora mostrando um pouco aqui das recompensas do evento Dependendo do número de moedas que você acumula Você ganha gemas No primeiro dia tem um número limitado de pontos Que você pode conseguir 1200 pontos E no decorrer dos dias vai aumentando esse número Você também ganha algumas rodas Por concluir algumas missões Como capturar mais rápido Os outros jogadores Se esconder Ou usar habilidades especiais Aqui eu vou mostrar uma gameplay Aqui eu jogando como cavaleira Que ela tem que me esconder Nesse mapa aqui Aqui eu recomendo você ir para um lugar mais alto Assim você tem uma boa visão Para onde está indo o caçador E se ele estiver chegando muito perto Dá tempo de você fugir Aí eu escolhi Me esconder aqui Me transformar nesse pilar Sempre bom se transformar Na coisa menor Na coisa menos óbvia E se posicionar Num local Local bom Não adianta colocar uma caixa Em cima da árvore Porque vai ficar muito fácil Para o caçador saber Que você está lá Que não existe caixa em cima da árvore Aqui mostrando O caçador ainda não me encontrou Outras dicas importantes Que eu não comentei Os melhores personagens Para esse evento É o Kaeya e o Razor Porque eles têm uma habilidade Que diminui a estamina A correr O Xiao também é bom Porque ele diminui a estamina Ao escalar Aqui ó Caiu o negócio verde Do chão E eu Como estava mais perto Eu vou lá pegar Antes do caçador Se eu pegar esse especial Eu vou ganhar um bônus Para correr mais rápido Agora o caçador Está em cima de mim Está me perseguindo Só que eu ganhei esse bônus Para correr mais rápido E eu posso usar também Minha habilidade De ficar invisível Aí ele não vai me encontrar Agora eu fiquei invisível Ele não sabe onde eu estou Aí Por sorte Eu caí nesse canto aqui E fiquei bem escondido Aí eu resolvi Ficar por aqui mesmo Até o tempo acabar E vencer Ele não conseguiu me encontrar Então Razor Caia e Xiao Muito bom Para se esconder também Você pode usar Os personagens pequenos A Titi A Diona Porém Tenha em mente Que elas correm Mais devagar E tem mais dificuldade Para escalar Agora aqui ó Mostrando que Os cavaleiros errantes Venceram Aqui ó Só para mostrar Nesse mapa Um bom esconderijo Em cima da árvore Eu me escondi Em cima dessa árvore aqui E o O caçador Não me achou Mesmo se ele usar Algum bônus especial Eu posso mover Para outro lugar E me disfarçar De alguma outra coisa Aqui Eu jogando Como caçador Tem que Capturar Os outros jogadores Aqui eu escolhi A habilidade Que mostra A posição Dos outros jogadores As pegadas A direção Que eu tenho que seguir No começo É bem difícil Encontrar Você não tem A mínima ideia De onde ele Esteja Só que aqui Eu percebi Que uma lâmpada Estava se movendo Aí ficou fácil Um já se entregou Aqui Então Cuidado Ao se mover Aqui Quando esse negócio É o verde Você tem que ir O mais rápido Possível Pegar E usando Essa capacidade Favorecida Aqui Você sabe A localização De todos os jogadores Eu já achei Um Mas ele escapou O Xiao É bem rápido Ele escapou E eu perdi Ele de vista Quando você Usa o especial Eu recomendo Você estar no lugar alto Porque você consegue Pular também Agora eu Atrás do Xiao Finalmente Consegui capturar Ele Então Essa vantagem Usar o Razer E o Kaer Eles tem A habilidade passiva Que consome Menino A Chichi Estava aqui Embaixo Eu escondi Escondida Também foi fácil De achar Então É isso Sobre o novo evento As principais Dicas Usar Personagens Como o Kaer Ou o Razer Para correr Mais rápido Menos consumo De estamina Ou o Xiao Que ele Consolve menos Estamina Escalando E para se esconder Personagens pequenos Também Muito bom Você nem precisa Usar o disfarce E Outra dica Você Selecionar O disfarce Menor E tentar Se esconder Em lugares altos Como O topo de casa O topo de árvores Também São muito bom Em esconderijo Como Caçador É Muito bom Você usar As pegadas Se você não Conhece o mapa E Não deixa De pegar Aquele bônus Que cai do céu E Quando você pegar Aquele bônus Vai em um lugar alto Que fica fácil De você Perseguir Os outros Personagens Então é isso Galera Espero que tenha Curtido O evento Não esquece Do like Compartilhar O vídeo E se inscrever No canal Valeu